Na alegria carnavalesca, recebemos essa grande foliona que é Fátima Cardoso para um mundo de Fatinha especial. Carnaval! Olá! Fatinha! A alegria carnavalesca, recebemos essa grande folia. A alegria carnavalesca, recebemos essa grande folia. Oh, Fatinha, não me esmigalhe a máscara, por favor. Que eu estou com esse magoente. Ai, Fatinha, que grande entrada, poça! Acha? Foi boa, foi. Mas muito boa. Obrigada, por acaso esmerei-me de ir para aqui ensaiar e tudo como aos cantores. A bala correu-me bem. Ai, olá a todos! Olá a todos, foliões e matraplanas de Portugal e vão carnaval a todos! Ai, Fatinha, já vi que está muito animada. Mas porquê é que não vem mascarada, Fatinha? Olá, quem é que lhe disse que eu não venho mascarada? Olha lá para a minha face. Louieira, olhos azuis, como um helicóptero, gira e voa. Beija lá. Sei lá, se de repente não estou a ver, Fatinha, mas pronto, tudo bem. Ah, sério, João? Então você não vê que eu venho mascarada de tigre da popozuda? Ah, muito bem. Está a ver? E o meu Carlos mascarou-se de uma trafona, mas com um ganda fio dental que vocês, se vocês vissem, vocês não estão bem a ver, de certeza absoluta. Mas o seu Carlos afinal desfilou de quê? Coitado, João, ele rapou um frio do caraças. Ah, tal. É que ele foi mesmo com um fio dental tigre, está a ver, só para fazer pandan comigo. Ah, mas ele assim foi mascarado de quê? De Tarzan? Não, João, foi mascarado de Zé Zé Camarinha. Ah. Está a ver? É que nem a farfalheira o fez... Safar do frio. O que eu quero dizer não é que aquilo não chegou, está a ver? E eu fui assim de estrangeiro ao Garbia. Mas a Fatinha tinha dito que ia para o Carnaval do Rio. E fui homem, só que ainda vou, eu já fui e ainda vou lá voltar a seguir. Ah, para o Rio de Janeiro? Não, para onde? Rio de Janeiro? Para o Rio Maior, homem. Rio de Janeiro, foi em Janeiro, já estamos em Fevereiro. Ah, está bem, está bem, tudo bem. Puxa, uma pessoa vem para ti. Mas a Fatinha foi convidada então para ser rainha do Carnaval? Fui, mas eu não aceitei. Da Rio Maior. Exatamente, mas eu não aceitei porque é assim. Ser rainha traz muitas responsabilidades, está a ver? Eu não gosto desses mamos. O que é que eu fiz? Eu prefiro ser assim princesa, está a ver? Porque as princesas não têm responsabilidade nenhuma, não têm nenhum para fazer. E é só gastar o dinheiro dos reis, está a ver? Não está mal visto, não, senhor. Olha, eu sempre achei que a Fatinha era mais do género de desfilar em escolas de samba. Olha, olha. E era, Jono. Eu desfilava tanto em escolas de samba, até me casar. Está ali o Shureka? Hã? Ai, eu estou a ver o Shureka, não estamos na Disney ou o quê? Ai, o que eu estava a dizer era o seguinte. Eu desfilava quando era jovem, quando ainda estava na folô da idade e tinha tudo para cima, está a perceber? Só que agora o que é que acontece? O meu caro José é muito ciumento e eu agora não posso ir desfilar porque aquilo de samba vira lambada. Ah, mas lambada com quem? Com os foliões que me mandam bocas fuleiras. Mas atirava-lhe muitos piropos, era? Não, por acaso isso nunca me atiraram, eles atiravam cera a mim, está a ver? E ele, coitado, ficava seco com os ciúmes, olha, uma vez ele até deu com uma banana no olho de um. Ah, mas onde é que o seu Carlos arranjou a banana? Da cabeça. Foi de uma das vezes que ele foi de Carmen Miranda e então sacou da banana e foi-lhe ao olho. Mas isso foi muito grande, isso foi muito... Muito grande? Não percebi essa. Foi muito grave, era isso que eu queria dizer. Vazar um olho, vazar um olho a um mascarado, vazar um olho a um mascarado, isso é muito grave. Por acaso não foi tanto, sabe porquê? Porque ele comia de camões e ele no fundo até agradeceu que já podia levantar a pala. Ah, muito bem. Olha, então tudo está bem quando acaba bem, não é verdade, Fatinha? Pronto, então diga-me uma coisa, amanhã vai ao enteiro do entrudo. Ai, já não credo. Você diz-me isso assim, derrepiando, quem é que morreu? Não. Oh, Fatinha, não morreu ninguém. Entrudo é sinónimo de carnaval. Enterro do entrudo é o fim oficial do carnaval. Você assustou-me, precisava de tanta coisa para dizer uma coisa tão simples. Pronto, é verdade. Já estava a ver o que é que ia dizer à viúva. Não é preciso tanto, Fatinha. Não se incomode com isso, o nosso tempo chegou ao fim. Pronto, é. Já está? Já está, isto é, eles querem andar. Vai agora lá para Rimeão. Pronto, vou, vou. Vemos aqui amanhã. Está bem, então deixem-me acabar em bom, faz favor. Já agora um sambinho, ó produção. Só para eu acabar. Um beijo e um beijo, amor, que o meu coração. Um do lado, beijo para todos. Tô cansada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.